Olá, meu nome é Natália Lima, eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em psicobiologia pela mesma instituição. Sou orientada pela professora Katia Almondes da UFRN e pelo professor Rumin Kirov do Instituto de Neurobiologia da Academia de Ciências da Bulgária. A minha pesquisa é a respeito dos efeitos do uso excessivo de tecnologia sobre o sono, cognição e humor, especialmente em trabalhadores da área de TI, como engenheiros de software e desenvolvedores digitais. Como parte da minha dissertação de mestrado, nós investigamos os padrões do sono, a qualidade do sono, os índices de sonolência e fadiga, queixos de sono mais comuns, assim como sintomatologia depressiva e ansiosa, em programadores de Natal RN durante a pandemia da Covid-19. Realizamos a comparação entre esse grupo profissional e a população que usa a tecnologia somente para o lazer e não para o trabalho e que não tem conhecimento de tecnologia como programação. Buscamos avaliar se uma frequência maior de uso de tecnologia, como a carga horária de trabalho mais a carga horária de lazer, teria algum impacto sobre os índices de sono e humor dos programadores, tanto antes quanto depois do início das medidas de isolamento social. Para isso, nós elaboramos um protocolo online, questionários, que foi distribuído entre a população programadora e a população controle. Mantivemos um diário do sono e também fizemos uma entrevista muito aprofundada com esses participantes. Todo o protocolo foi realizado virtualmente para diminuir os índices de possibilidade de contaminação entre participantes e pesquisadores. De acordo com o registrado na literatura científica, tanto o uso excessivo de tecnologia quanto a própria situação de pandemia, são associados a um aumento nas queixas de alterações do sono, principalmente na menor qualidade do sono, na diminuição da duração média do sono e na dificuldade em iniciar o sono. Assim como há um aumento de sintomas depressivos e ansiosos, que tem um próprio ciclo vicioso em relação às alterações do sono. Geralmente, quanto mais alterações de ansiedade e depressão o indivíduo apresenta, maiores dificuldades de sono associadas podem ser encontradas e indivíduos que apresentam alterações do sono, dificuldade inicial, sono ou sonolência de urna excessiva, também geralmente apresentam maiores índices em escalas de depressão e ansiedade. Então, considerando isso, considerando também o histórico de aumento desse tipo de questão durante situações de pandemia e o papel importantíssimo da tecnologia durante o presente momento sócio-histórico em relação à educação, ao teletrabalho, ao entretenimento e ao acesso à informação, nós analisamos como que esses fatores se demonstravam tanto na população de programadores, que já trabalhavam com isso e já tinham certa experiência com o trabalho à distância, e a população de não programadores. Nós observamos o aumento nos índices de sintomatologia depressiva nos dois grupos, dos índices em relação ao período pós-Covid, quando comparados aos índices dos mesmos grupos no período pré-Covid, o que faz crer que ambos os grupos sofreram impacto emocional e de humor durante o período de isolamento. Os índices de alteração de humor foram maiores no nosso grupo controle, principalmente o de depressão, o que sugere que os programadores possam ter se adaptado melhor à nova rotina durante o isolamento, como o uso do teletrabalho e do EAD, por terem uma prática maior de utilização de tecnologia no dia a dia e de manter o contato com colegas de trabalho e familiares através desse tipo de mídia. Observamos também uma forte correlação entre o horário de uso de tecnologia, ou seja, até quando durante o dia a pessoa utiliza computadores, celulares, se continua fazendo uso na cama e tudo mais, até com os horários de sono, a média de duração do sono e a qualidade do sono, o que sugere que esse uso excessivo de tecnologia, ele afeta realmente, ele é associado, especialmente em relação aos programadores que tiveram uma média muito maior de uso de tecnologia, tecnologia aos índices de sono pesquisados. Achamos também fortes correlações, como esperado, entre os índices de humor e os índices de sono, o que indicam que pessoas que relataram mais alterações de humor geralmente relatam uma quantidade maior ou alterações de sono mais severas, o que sugere que tanto as alterações de humor quanto as alterações de sono estejam fortemente correlacionadas. No geral, precisamos investigar mais a fundo, com amostras maiores, mas o nosso trabalho aponta para uma associação entre o uso excessivo de tecnologia, as alterações do sono, a privação do sono, que possa ser exacerbada pelos efeitos da pandemia. Música Música Música